Um poste caiu em cima de um caminhão, hoje pela manhã, no bairro do Feitosa, em Maceió. Foi em frente ao prédio da instituição Pro Amor. Um perigo e um susto. Esse susto não foi só para o motorista, não, viu? Estava lá dentro do veículo. O susto foi também para o pessoal da instituição. O repórter William Stavares mostra agora para a gente. Vamos ver aqui. Nós estamos na rua André Cardoso, aqui no Feitosa. Na manhã desta quinta-feira, esse poste acabou caindo sobre este caminhão. O Corpo de Bombeiros já está aqui no local. Também existe uma instituição aqui do lado e tem toda uma preocupação por parte do Corpo de Bombeiros. Mas a gente vai conversar agora com o motorista desse caminhão, o José Adilson. Pedi que o Adilson fique aqui nessa parte. Adilson, como foi que aconteceu isso? Rapaz, eu vinha vindo com o caminhão, quando eu menos espero, já foi o poste caindo na minha frente. E não deu para fazer nada, foi muito rápido. O poste já vinha, estava danificado. Inclusive o pessoal daqui, desse centro de colocar em Túlio, já tinha ligado ontem. Os meninos me falaram, passaram para mim, que tinha ligado para Equatorial, para eles irem trocar o poste. Mas aí eles não vieram e acabou acontecendo isso aí. Graças a Deus só foi bem materiais. Agora imagina se fosse uma moto ou uma bicicleta, tinha acontecido uma tragédia até fatal, né? Mas graças a Deus eu estou bem, só dando os materiais mesmo. O senhor conseguiu sair do caminhão com facilidade? Olha, no primeiro momento eu fiquei parado, não toquei em nada. Aí tem um vizinho meu que vinha passando, é eletricista. Ele olhou e me deu as orientações todinhas para eu descer do carro sem tocar em nada. Até ele abriu a porta para mim e aí eu consegui descer tranquilo, graças a Deus. Sargento, qual o procedimento aqui do corpo de bombeiros? Então, a ocorrência, ela entrou a princípio como colisão carro-poste, as informações iniciais, mas ao chegarmos ao local, identificamos que se tratava de um poste que caiu sobre o veículo. Então, nesse momento, estamos fazendo toda a sinalização das vias, que, porventura, alguém possa querer passar por aqui, porque existe a possibilidade concreta de estar todo energizado ainda. Inclusive, serve até uma orientação de segurança toda e qualquer condutor. Caso caia um poste em cima do seu veículo, não saia de dentro dele. A não ser que, logicamente, de repente entre chamas, então você tem que sair. Mas, caso não existir esse tipo de risco, fique dentro do veículo, que você estará totalmente isolado e seguro. Ao tentar sair, ao tocar em qualquer parte metálica do veículo, o condutor pode sofrer a descarga elétrica. Então, serve essa recomendação de orientação também a todos os condutores. Sargento, e há toda uma preocupação por parte do corpo de bombeiros? Porque, bem em frente aqui ao local, existe uma ONG que cuida de crianças. Isso, perfeito. Então, já passamos também recomendações de segurança ao pessoal. Então, inclusive, algumas pessoas foram liberadas, outras ainda estão lá dentro. Pedimos que elas aguardassem lá dentro, que assim que a cotorial chegar e fazer todo o procedimento, iremos repassar as informações a eles, para que eles possam sair em segurança do seu local de trabalho. Do Feitosa, William Chavares. Obrigado. 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 Obrigado.